Na Ordem do Dia, faremos comentários sobre aquela situação em que um cidadão é um cristão católico apostólico romano da Igreja Latina do Papa e também é, ao mesmo tempo, iniciado um membro ativo e egítimo da Ordem Maçônica. Afinal de contas, quais são os segredos terríveis ou sublimes, a verdade final, que versam, que regulam essa matéria? Como que um egítimo, regular e ativo maçom deve encarar essa situação? Iniciaremos nossos estudos pelo início dos tempos. Meu caro Clemente XII, por favor, tens a palavra? Muito bem, meus amados irmãos católicos, eu sou Clemente XII, Papa ali do século XVIII, assistiu o nascimento e o crescimento da embrionária seita maçônica. E agora, no ano do Nosso Senhor, 1738, eu vou editar uma bula papal, porque eu sou o Papa, determinando a todos os obreiros, todos os membros da Igreja, da Santa Igreja Latina de Jesus Cristo de Roma, que cumpram a minha determinação. Resumindo, nessa minha canetada, na bula ineminente apostolatos especula, eu proíbo que tanto os sacerdotes quanto os fiéis sejam membros dessa seita maligna maçônica. Isso é proibido pra todos vocês, e quem entrar nessa onda aí, for nesse embargo, será punido com a sanção da excomunhão. Estará pra sempre eliminado do nosso sagrado rebanho. Com essa participação espiritualizada, metafísica de Clemente XII, fica claro que em 1738, pela primeira vez, a maçonaria foi condenada pela Igreja Católica. Em seguida, foram mais de 20 bulgas papais e inúmeros documentos que, em suma, ordenavam aos fiéis que não se filiem a seita maçônica para não serem excomungados. O Código Canônico já estabelece a completa proibição de que os católicos sejam também maçons. E a sanção papal, para os que pisam na bola nesse aspecto, é também a excomunhão completa, cabeça cortada, do católico que resolveu ser iniciado nas colunas de Salomão. Meus caros filósofos iniciados e amigos das artes ancestrais, você está no canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E peço a vocês que, gentilmente, se inscrevam aqui em nosso canal e ativem também o sininho de notificações para receberem os futuros trabalhos. Muito obrigado! No finalzinho do século XX, surgiram algumas tratativas, conversas, no sentido de aproximar a cúria romana do Vaticano com as entidades maçônicas. E essa fase culminou com a divulgação do novo Código Canônico, que entraria em vigor ali no começo dos anos 80 do século XX. E neste documento, a palavra maçonaria havia sido suprimida. É dito algo sobre aquelas entidades que trabalham contra a igreja. Estas sim estariam na alça de mira da lei papal e seriam interditadas. Sofreriam uma ação de afastamento daquelas rotinas normais da vida do fiel. Porém, a dúvida persistia, mas isso se refere apenas aos grupos que comungam, que trabalham contra a igreja e a maçonaria que não é mencionada. Essa dúvida persistiu até que, em 1983, houve uma declaração formal da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, assinada pelo cardeal Joseph Hetzinger, que depois seria o Bento XVI, obviamente sobre a batuta, a ordem e orientação do Papa da época João Paulo II. E ali era esclarecida essa dúvida. Foi dito de maneira clara e direta que a proibição para um católico ser maçom continuava. A conciliação entre a situação de ser membro da maçonaria e ser também um fiel da igreja era ainda considerada inadequada e impossível. Em outras palavras, a pessoa estaria em pecado grave. Não poderia participar da eucaristia, não poderiam ser, por exemplo, padrinhos de casamento, batismo, de crisma, não poderiam também se casar aí na igreja. Mas, se essa pessoa se confessasse ali com o padre da paróquia, se arrependesse realmente de coração e não mais fizesse parte da maçonaria, saísse da maçonaria, seria tranquilamente perdoado, não estaria mais em pecado grave e poderia voltar a participar de todas as atividades, rituais ali da sua comunidade cristã católica. Meus caros, e essa condição de poder sofrer a sanção, a penalidade da interdição, de estar em pecado grave, ainda está em vigência até hoje, nesse ano de 2022. Nada mudou de lá pra cá. Então, surge aquela dúvida. Oras, pois, por que existem tantos maçons por aí, como muitos falam, e que são também católicos? O que ocorre, meu amigo, é que essa lei, ela não pegou muito bem na vida prática. No cotidiano, no dia a dia das paróquias, os padres e também os bispos ali em cima, sabem muito bem que isso é proibido, não pode ocorrer. Mas, fazem aquela, mais ou menos, vista grossa, dão aquela administrada, às vezes de uma forma discreta, às vezes não tanto. Desse modo, a vida segue sem maiores percalços. Mas, tem alguns detalhes sobre isso que são interessantes. Primeiro, o sacerdote não deveria participar da ordem maçônica, porque ele faz um juramento, um voto sagrado ali, de obediência às leis da igreja ao papa. Então, pra ele não ser um perjuro, ele não deveria participar, seja um padre, um bispo, um cardeal. Segundo detalhe interessante, se você está nessa condição, e é muito bem tratado pelo padre da igreja, tenha certeza que ele sabe muito bem que a sua condição ali está irregular. E, por último, não é muito salutar ficar divulgando, falando que, olha, agora sim, tudo está certo, equalizado, a igreja aceita, que católico seja uma ação, está tudo resolvido, o papa João Paulo II equacionou, pacificou essa questão. Isso é uma inverdade. Portanto, esse comportamento não é muito desejável, louvável, principalmente se a pessoa for um maçom efetivo, legítimo. E é comum, às vezes, a gente ver isso em palestras, em alguns livros, em alguns vídeos. Não é bem assim que ocorre na visão da igreja católica romana. Mas, em relação aos regulamentos, constituições, landmarks da sublime ordem maçônica, existe algo que impede um católico de ser maçom? Absolutamente não. Não há nenhum obstáculo jurídico na lei, nas normas, na tradição maçônica, que impeça, dificulte a admissão de católicos na maçonaria. E a razão dessa postura é que a maçonaria não é uma religião. Então, ela não compete nessa arena, nesse terreno. Deixe que a questão religiosa, dogmática, de fé, seja um problema individual de cada um dos membros, tratado sempre fora das colunas, fora dos tempos. Como fica, então, a questão da consciência, da percepção, da coerência daquele indivíduo que é um fervoroso e devoto cristão católico e também decidiu e foi admitido na ordem maçônica? Ele pode ter algum conflito, algum problema em relação a essa sua situação? Sim ou não? Isso vai depender exclusivamente da própria pessoa, de você. Se para você, realmente, não existe nada que importune, atrapalhe, que deixe você um pouco estressado, angustiado com essa condição, está completamente correto, tranquilo e adequado na perspectiva da maçonaria. Pode ficar completamente tranquilo, sendo católico e maçom ao mesmo tempo. Muito bem, meu poderoso, fiel católico e também sublime maçom. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho de notificações. Até os nossos futuros vídeos. Muito obrigado. Grande abraço.